A mamata voltou e voltou com força, batendo os recordes de todos os governos da história do Brasil, desde a promulgação ali da lei Rouanet, Lula bateu o recorde de 16 bilhões de reais em projetos aprovados para a lei Rouanet, no nosso dinheiro, do nosso bolso, trabalhador, pagador de imposto, que vai financiar grandes artistas e grandes produtoras, claro, amiguinhas do governo e sem critério nenhum, revogando os principais decretos que davam ainda uma moralizada, que davam ainda uma segurada na lei Rouanet para que ela não fosse como é hoje. E voltou a ser ainda mais esse instrumento de saquear o mais pobre, que não tem acesso à cultura, para encher os bolsos de grandes artistas e grandes empresários, todos, claro, simpatizantes, amigos do governo, simpáticos ao governo, apoiadores do Lula, apoiadores do PT, e que agora vão ter mais dinheiro do que nunca para encher os seus bolsos sem reverter em nada para a cultura e para o acesso à cultura das pessoas mais pobres que pagam toda essa conta. Antes de continuar esse vídeo e falar sobre esse valor e falar sobre as mudanças nos critérios da lei Rouanet, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Temos agora o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, que são as principais políticas públicas, que são as principais propostas, são as principais ideias. Esse livro vai dar a direção do que a gente quer para o nosso país em cada setor, escutando gente que entende de cada uma dessas áreas. Então, se você for um especialista, um profissional, tiver experiência acadêmica, tiver experiência profissional, prática, quiser contribuir em qualquer área, em qualquer setor de políticas públicas, ajude aí, manda o seu currículo para você também formar o livro amarelo junto com a gente. Além disso, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, nós não podemos deixar a cidade de São Paulo cair nas mãos do PT, cair nas mãos do PSOL, eu preciso do seu apoio para isso e, por isso, eu estou com a iniciativa Muda São Paulo. Eu vou até o seu bairro, eu vou até a sua região, escuto as demandas da sua comunidade, dos moradores, dos comerciantes, mostro os principais problemas em vídeo, gravo tudo, coloco o resultado desses encontros aqui no meu canal no YouTube, nas outras redes, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Então, se você quiser contribuir para esse projeto, clica aí no link também na descrição do Muda São Paulo para a gente levar o Muda São Paulo até você. Muito bem, saiu agora o anúncio oficial de que o governo Lula, em um único ano de aprovação de projetos de Lei Rouanet, 2023 para 2024, aprovou um número de projetos e um valor, que é o mais importante, de projetos superior ao que foi aprovado nos últimos quatro anos. Ou seja, em todo o governo Bolsonaro não se gastou o que o Lula está prevendo gastar para um único ano, o ano que vem, só em Lei Rouanet. São 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais, para vocês terem uma noção, é um orçamento maior do que, pelo menos, pela boa parte dos ministérios, eu diria pelo menos 20, estou chutando aqui, mas eu tenho certeza que é um chute relativamente preciso. Pelo menos 20 ministérios não têm um orçamento de 16 bilhões de reais. Ou seja, ministérios inteiros não têm um orçamento que o governo Lula está mandando para uma iniciativa que, como eu coloquei, é para encher os bolsos dos seus aliados, dos empresários e dos artistas amigos do governo. O que é pior de tudo isso, né? Os critérios para a distribuição desse recurso são muito mais frouxos, são muito mais flexíveis. Para vocês terem uma ideia, o número de produtos que poderiam receber recursos da Lei Rouanet, ele passou de 61 mil para mais de 4 milhões. São mais de 4 milhões de produtos que hoje podem receber recursos da Lei Rouanet. Isso eu afirmo categoricamente aqui para vocês. O Ministério da Cultura não possui capacidade técnica, não possui... Assim, é humanamente impossível que eles tenham avaliado de maneira criteriosa todos os produtos que passaram a poder receber Lei Rouanet. Simplesmente porque não há tempo, não há gente, não há corpo técnico, né? Que aguente toda essa carga de projetos sendo... Aumentou em 65 vezes, gente. Saiu de 61 mil para 4 milhões. Isso é bizarro, isso é assustador. Desde a época em que a lei foi criada em 1991, né? Não havia esse número de projetos com permissão para receber recursos da Lei Rouanet e não havia esse volume de recursos sendo mandados para a Lei Rouanet. E vamos lá, vamos lembrar, quando a gente fala de dinheiro público voltado a direitos sociais, como direito à cultura, a gente fala de dinheiro que deveria estar voltado para os mais pobres, para quem não tem acesso àquele direito social, como é o caso da cultura. Então, dinheiro público para cultura deveria estar voltado para pequenos, muito pequenos, produtores artísticos, artistas de pequeno porte, né? Micro empresários, empresários individuais que promovem cultura local. Na minha avaliação, até uma política mais eficiente seria dar uma bolsa cultura para quem está no cadastro único, por exemplo, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, e daí fazer com que essa pessoa decidisse por si qual é a cultura que ela quer consumir, né? Qual é, se ela quer ir para um show, se ela quer ir para um teatro, ela decidir qual show, qual teatro, e não o governo, por meio de uma comissão, privilegiar os seus amigos, privilegiar os seus aliados e decidir quais são os shows, quais são as produtoras que vão receber o dinheiro do mais pobre. Mesmo porque, muitas vezes, os shows, os eventos realizados com Lei Rouanet são realizados em locais que os mais pobres não têm acesso. Então, mesmo quando tem ingressos gratuitos, os mais pobres não conseguem entrar. E muitos dos projetos financiados com Lei Rouanet ainda assim cobram ingresso. Então, eventos elitizados, um dos critérios que mudou com a nova Lei Rouanet do governo Lula é justamente você aumentar o teto, aumentar o quanto cada instituição pode receber. O que só mostra que as mudanças na Lei Rouanet são para privilegiar os mais ricos, amigos do governo. Os mesmos mecanismos que alimentam a elite corrupta e patrimonialista da iniciativa privada brasileira, amiga do governo, para deixar muito claro, não estou falando que toda iniciativa privada é corrupta e é amiga do governo, estou falando que a iniciativa privada, que é corrupta e que é amiga do governo, ela possui acesso a mecanismos de privilégios, como a COSAN do Rubens Ometo, como a JIF dos irmãos Wesley e Wesley Batista, os mesmos privilégios tributários, privilégios regulatórios e todas as outras benesses que o acesso ao poder lhes confere, a mesma coisa está sendo levada para o setor artístico. Então, um cara que já é grande, que já é rico, que já é famoso, vai receber o dinheiro do mais pobre sem a menor necessidade e mais do que isso, com um filtro ainda de afinidade ideológica para saber se ele vai receber aquele recurso ou não vai receber esse recurso. 16 bilhões de reais, quando o rombo, apesar do governo fingir que não vai ter rombo nenhum, colocando como meta de orçamento não ter rombo para o ano que vem, todo mundo sabe que a previsão de rombo é de pelo menos 168 bilhões de reais. Desses 168 bilhões de reais, meus amigos, podem deixar aí já marcado que 16 bilhões desses 168 são únicas e exclusivamente para alimentar o bolso de artistas ricos, grandes, famosos, amigos do governo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. MBL.